Bem-vindos a mais um Política com Palavra, embora não seja mais um Política com Palavra. É uma conversa com o Paulo Cafufo, que é presidente do Partido Socialista na Madeira, e é um líder agora partidário que eu tenho a maior curiosidade. Estávamos a falar aqui muito brevemente, antes de começarmos a gravar, e eu dizia isto, que aquilo que distingue às vezes uma boa entrevista é que não há possibilidade de ser uma boa entrevista se quem faz as perguntas não tem curiosidade sobre quem dá sobre a pessoa que depois vai dar as respostas. Eu tenho uma grande curiosidade sobre si. Mas antes de começarmos a nossa conversa sobre a atualidade, sendo um professor de História, sendo um... o Paulo é licenciado em História, como é que explica que é um aluno, e é um aluno médio, não é preciso ser um aluno excepcional, o facto de o PSD ter ganho sempre na Madeira? Bom, antes de mais, muito boa tarde Luís e a todos aqueles, a todos e a todas que nos ouvem. E obrigado também por esta oportunidade de poder conversar com uma pessoa que o admiro, aquilo que diz, aquilo que pensa, embora não esteja sempre de acordo, a maioria das vezes, a verdade é que estou, mas é sempre um prazer conversar com alguém que sabe conversar. Eu sou professor de História, efetivamente, e é muito simples explicar a um aluno o facto de, aqui na região, o PSD ter sempre ganho, até à data, as eleições. Porque a história é feita de ciclos. A nossa existência coletiva, e se olharmos para o nosso passado, tivemos sempre ciclos económicos e ciclos políticos. Ora, uns mais longos e uns mais curtos. E a verdade é que estamos aqui no final de um ciclo, de um poder que tem governado a região desde o 25 de Abril, desde que somos democracia, desde que somos autonomia, e esse ciclo estamos agora num processo de mudança em curso, se assim pode dizer. Uma espécie de preque. Mas de mudança em curso, exatamente. Porque o PSD, que sempre governou com maiorias absolutas muito confortáveis, em 2019, perdeu essa maioria absoluta. Aliás, pela primeira vez, a maior parte dos madeirenses e porto-santenses não votaram no PSD. Ora, é este processo de mudança em curso que está a decorrer, e portanto é ao fim de um ciclo. E ninguém dura para sempre. E eu estou certo que esta mudança na região está mais próxima do que distante. Mas, doutor Paulo Cafofo, há ciclos e ciclos. E claro que se nós olharmos para a extinção dos dinossauros, já são 65 milhões de anos. No caso, 50 anos na vida política quase que equivale a 65 milhões de anos nesta nossa existência deste planeta. É muito ano, são muitos anos, não é? Há aqui, e neste processo que vai, enfim, gostava agora de conversar um pouco consigo sobre as autárquicas, há algum receio da sua parte que possa existir aqui um regresso ao passado nestas eleições autárquicas? Ou está otimista? Tenho uma confiança de que este processo autárquico irá decorrer bem para o Partido Socialista. Aliás, há uma mudança que começou a construir-se, não foi sequer em 2019. Uma mudança começou em 2013, com o facto do PSD ter perdido a maioria das câmaras municipais. Esse foi um processo que, a partir daí, a marca do Partido Socialista a nível do poder local serviu para termos um capital que nos permita, hoje, sermos alternativa na região. Portanto, não há um regresso, nem pode haver um regresso ao passado, porque onde o Partido Socialista tem governado, as pessoas vivem melhor. Já lá foi o tempo em que se achava que só o PSD que tinha quadros e pessoas capazes, diria, uns iluminados que tinham o dom de poder bem governar. A verdade é que comprovou-se precisamente o contrário. E a partir de 2013, com a conquista de diversas câmaras, entre as quais, obviamente, o Funchal, que tem uma importância acrescida por ser a capital da região, e consigo, e consigo, em 2013. Não fui só comigo, isto foi, na verdade, um processo. Eu, ao fim e ao cabo, acabo de ser um presidente improvável, porque não segui qualquer, não tinha qualquer carreira política nem a ligação partidária, e acabei por abraçar um projeto, eu diria acrescentar-lhe valor, e permitir que o Partido Socialista pudesse crescer aqui na região, acima de tudo, que as pessoas entendessem que a alternativa democrática é saudável. Porque temos uma região monocolor, não vem beneficiar ninguém, eu diria que é a alternativa que faz, e os dos polos que possam estar em confronto, que faz as pessoas poderem não só ter outras opções, mas também poderem ser confrontadas com outras ideias, outras políticas e outros projetos de poder. Há uma coisa, há muito pouco tempo, esta semana ainda, por um outro assunto, falei com o doutor Alberto João Jardim, a propósito de um outro tema. A propósito de não faros, não é, Luís? Falou há pouco a verdade. Exatamente, exatamente. Não, e ele dizia que aqui o segredo do PSD destes anos todos cedo ter sido poder é uma coisa que uma parte das pessoas continua a acreditar, é que o PSD é o único partido que defendia uma autonomia. Hoje, acha que há pessoas ainda na Madeira que acreditam que o Partido Socialista não está ao lado dos que defendem a autonomia? Isso é aquilo que o PSD e o doutor Alberto João Jardim querem que as pessoas pensem. Mas isso não é verdade. O Partido Socialista é um dos partidos fundadores da autonomia. Isso é indiscutível. E a autonomia não tem senhorigos. Há vezes parece que há uma apropriação por parte do PSD do facto de a autonomia só poder ser defendida ou falada por aquele partido. E isso não corresponde à verdade. E a autonomia de todos os madeirenses e não começa na Rua dos Netos, que é onde está a sede do PSD, e acaba na quinta vigia, que é onde está a presidência do governo. Aliás, eu tenho vincado bem que nós, o Partido Socialista, é autonomista. Aliás, neste processo que estamos da reforma do sistema político, neste momento da Assembleia Regional foi criada uma comissão precisamente para a reforma do sistema político. Estamos a começar pela lei das finanças regionais e o Partido Socialista foi o primeiro partido a apresentar uma proposta. Portanto, nós diferenciamos é da forma como entendemos a autonomia. Porque se a autonomia, e acho que estamos de acordo, foi a melhor forma de nós nos desenvolvermos, sermos senhores do nosso destino, a verdade é que a autonomia tem servido com intuitos meramente partidários, esta luta, ou este contencioso de autonomia, para uma luta partidária, para uma guerrilha, para tirar dividendos políticos, eu diria que cria-se, na verdade, um conflito, à espera que dada se resolva, e para daí alimentar um contencioso que tem ganhos depois eleitorais. Mas, olhando bem, o que é que isso resolve na vida das pessoas? Não resolve nada. Aliás, o Partido Socialista, se fomos a ver, os governos do Partido Socialista na República foram os partidos, foram os governos que mais ajudaram a Madeira. Começando pelo Primeiro-Ministro, o António Guterres, enquanto Primeiro-Ministro, que saldou uma dívida, para depois sabermos como é que tudo isto acabou, com a dívida monstruosa, numa catástrofe que, infelizmente, afligiu a Madeira, das piores, se não a pior, o 20 de Fevereiro de 2010, foi o governo do José Sócrates que conseguiu, ainda com a Lei de Meios, ajudar a reconstrução da Madeira, e ainda é muito recentemente agora, está a iniciar-se a construção do novo hospital, uma infraestrutura essencial, e é financiada pelo governo da República, apesar de a saúde estar regionalizada. Portanto, são só alguns exemplos de como o governo do PS tem efeito bem à região, e o Partido Socialista Madeira, aqui, tem uma atitude proactiva. Aliás, para ter a ideia da defesa da autonomia, eu, no Congresso Nacional, que irá realizar-se agora, do Partido Socialista, eu já entreguei uma moção sectorial, precisamente sobre o aprofundamento e o reforço da autonomia. Em matérias que têm sido sempre polémicas, mas que a minha posição é clara, que é de estar ao lado da Madeira e da solução desses problemas que se arrastam há demasiado tempo, mas eu diria que o PSD tem interesse que esses problemas se arrastem, precisamente para terem ganhos partidais. Há um posto com a autoridade territorial, como a revisão da Constituição, do Estatuto Político-Administrativo, do próprio sustentabilidade do Centro Internacional de Negócios, ou até do financiamento da Universidade da Madeira, são questões que eu vou levar ao Congresso Nacional, porque eu quero um compromisso nacional com a questão da autonomia. E, portanto, estou a liderar esse processo. Aliás, eu diria que o Partido Socialista tem a sua minha liderança, dado o exemplo daquilo que é uma defesa da autonomia, que sai da guerrilha e que quer, através do diálogo, poder fazer com que a Madeira esteja nos centros de decisão, sem perder aquilo que é o seu direito à defesa. Há aqui uma... Enfim, esta conversa não é uma conversa perfeita apenas pela distância, não é? Porque nós não conseguimos... E o que estava a dizer era muito importante. E creio que há aqui uma curiosidade minha, que tem a ver com uma coisa que é excepcional, que é o facto de ter sido independente. Em 2013, conquista a Câmara do Funchal como independente. E, portanto, é uma espécie de, numa linguagem que as pessoas conhecem, histórica, um cristão novo dentro do Partido Socialista. mas é um cristão novo que chega à liderança do Partido Socialista e que vai agora ao Congresso enquanto socialista. É um cristão novo já perfeitamente estabilizado e aculturado dentro do Partido Socialista ou ainda se sente mesmo um cristão novo? Oh, Luís, eu sempre me senti em casa no Partido Socialista, independentemente de ser filiado ou não filiado. Olha, eu detesto o termo independente, porque independente parece que há alguém que não tem nada a ver com isto. Eu sempre tive a ver com o Partido Socialista. Aliás, a minha colaboração que vinha já no laboratório de ideias do Partido Socialista gera o compromisso. Nós temos, independentemente da nossa filiação, de estar comprometidos. Eu posso viver em união de facto ou posso estar casado. Portanto, o que interessa é o compromisso. E a verdade é que eu sinto-me muito bem, sim, me sinto muito bem no Partido Socialista. Este é um processo natural que foi surgindo do meu envolvimento em crescendo e, obviamente, foi com muito gosto que, por exemplo, a minha filiação foi assinada pelo António Costa. Mas, ele nunca me obrigou a filiar no Partido Socialista. Eu a que senti que não faria sentido já com o envolvimento que estava não ser filiado e não participar na vida interna do Partido. E é isso que aconteceu. E cheguei a líder do Partido Socialista com muito orgulho de ter sido o líder do Partido Socialista eleito com o maior número de votos num projeto que é, eu diria, convergente, aglutinador, porque só sim um Partido Socialista unido e coeso. Mesmo com a pluralidade que existe dentro do Partido, e isso é extremamente saudável, a verdade é que temos um projeto para a região e esse projeto para a região só se pode concretizar com a participação de todos dos socialistas e de todos os simpatizantes que eram a mudança da região. E é isso que é congregar para podermos juntos poder alcançar aquilo que é um desejo que já é, enfim, precisamos de uma maturidade democrática e que essa maturidade democrática só acontecerá com uma alternância na região. De 1 a 10, quanto é que custou ao Primeiro-Ministro convencê-lo a entrar para o Partido Socialista? Eu acho que foi fácil. Quanto ao vosso é que... Não, eu acho que não foi preciso não foi preciso obviamente qualquer tipo de estratégia. Eu diria que sempre tive um bom relacionamento com o António Costa com divergências. Eu diria que nem sempre é fácil perceber-se o microcosmos que é a política aqui na região. Aliás, o António Costa esteve cá ainda esteve cá duas vezes quase de seguida para apresentar a sua moção e esteve depois nas comemorações do dia de Portugal mas quando esteve ficado na moção ele proferiu uma afirmação que é real. É muito difícil fazer a política da Madeira. E é preciso perceber que esta dificuldade tem muito a ver com o facto de termos não só um poder cristalizado que aprisionou a sociedade civil. Tudo o que mexe nesta terra e eu digo falo da sociedade civil que a partir de há uma liberdade e uma independência a realidade é que tudo o que é associações casas do povo entidades culturais sociais desportivas estão aprisionadas em dependências que são criadas porque o governo regional não governa para os madeirenses governa para o próprio partido para o PSD e portanto e agora governa também para o CDS porque estão em coligação e portanto é esta coligação de interesses e de um governo que governa para um partido eu diria que eles vão-se governando e é isso que depois torna difícil numa região que tem pouco mais de 250 mil habitantes duas ilhas que tem dois jornais diários que tem uma televisão que tem um jornal de diário digital que tem um semanário que tem dezenas de rádio e portanto nós temos aqui uma vivência política muito intensa um escrutínio enorme e portanto com a dificuldade que hoje em dia os meios de comunicação social estão nas mãos de interesses económicos mas que estão interligados pelos interesses políticos isto foi sempre um problema aqui na região aliás eu diria que nós nunca demos um passo em frente numa mudança de ciclo económico porque os interesses privados estiveram sempre ligados aos interesses políticos e portanto eu diria que nós tivemos um desenvolvimento grande na região em infraestruturas isso é uma realidade basta visitar a Madeira e ver as vias rápidas expressos e os túneis mas esse desenvolvimento foi uma economia promotora de desigualdades porque da mesma forma que construirmos grandes riquezas e isso é uma realidade também criamos muitos pobres e nós temos uma região em que o crescimento é desigual profundamente desigual aliás nós falamos agora da pandemia nós também temos de distinguir antes da pandemia ou seja antes de 2020 e depois de 2020 mas como isto se formos a ver em 2019 ainda ninguém sabia desta crise nem de vírus nem de coronavírus nem de covid-19 a verdade é que a Madeira tinha 81 mil pessoas em risco de pobreza a Madeira era em 2019 81 mil 81 mil pessoas estamos a falar em 250 mil 81 mil um em cada três madeirenses para simplificar isto está em risco de pobreza e é das regiões em termos de desigualdade se virmos o indicador Gini que aferra a desigualdade nós em 2019 aumentamos a 33,5% tanto ou seja em 2019 que estávamos ainda numa época de crescimento económico mas no entanto aqui na Madeira esse crescimento cria pobreza porque há uma má distribuição há uma distribuição da riqueza e enfim e se formos a ver também os jovens que é uma grande preocupação que tenho nós temos quase 11 mil jovens que nem trabalham nem estudam e portanto há aqui uma falha grave como é que os jovens madeirenses votaram nas recentes legislativas nas eleições regionais eu diria que a esmagadora maioria dos jovens votou no partido civilista por se rever num partido mais jovem mais irreverente com uma alfada de ar fresco eu diria que o nosso eleitorado é muito urbano e jovem é algo que nos diferencia do PSD que sendo mais conservador acaba por mais rural e mais rural acaba por não ter do ponto de vista eleitoral uma presença que nós temos noutras faixas etárias e noutros meios mas eu diria que estas diferenças também são latentes mas eu gosto muito das minhas velhinhas e acho que também elas gostam muito eu gosto muito de pessoas e acho que a política cada vez mais tem que ser acerçada na forma como nós exercemos mas com projetos com consistência e sustentabilidade se tivermos estas duas componentes de boas pessoas na política que possam querer ajudar os outros e fazer o melhor que podem com os meios que têm esta é a grande mais-valia que nós temos de quem está na política mas aqui doutor Paulo Teufo eu assumo também que não seja um processo fácil não é a sua ascensão política e que é uma ascensão que tem sido brutal nestes anos desde 2013 é uma ascensão que gera muitos anticorpos certamente falou de um poder de um poder ali cerçado também em compromissos com o sistema financeiro com as empresas com uma com uma um sistema de poder que é um sistema de poder fechado não é e é ao serviço de uma ideia e de um partido como disse que preço é que paga alguém que coloca em causa definitivamente esse poder porque um poder e este tipo de poder que fala é um poder que gera onde circula muita influência muito dinheiro que preço é que pagou até agora e se sente se sente na pele essa essa pressão Luís muito sinceramente este regime que existe aqui é um regime de perseguições de chantagem e de medos e a verdadeira mudança que tem de ser feita é libertar os madeirenses deste medo a que estão aprisionados porque há há um sistema que funciona para que esta sociedade que isto ainda é mais perverso isto é mais perverso ainda do que se vivêssemos num regime ditatorial ou absolutista porque é tudo muito mais camuflado mais dissimulado mas não deixa de ser tão perigoso porque as pessoas estão constrangidas pela na sua ação e portanto e eu tenho que ser o exemplo e o Partido Socialista e tantos camaradas meus são o exemplo e muitos deles são prejudicados na sua vida profissional muitos são prejudicados na sua vida familiar por não só pertencem ao Partido Socialista mas por abraçarem uma ideia de transformação de mudança mas há uma coisa que não tem preço e o preço é a liberdade eu sou um homem livre e portanto como homem livre quero que os meus filhos tenham orgulho em mim e nas causas que o abraço e eu não dependo da política para viver por isso estou nisto numa missão e numa missão de poder transformar a terra em que eu nasci em que eu vivo e quero que as próximas gerações o Luís falou quase 50 anos é demasiado tempo eu quero que as próximas gerações tenham outras oportunidades não estejam dependentes de ter um cartão laranja para terem uma oportunidade de emprego ou não quero que tenham de se submeter a um poder que exclui uns para poder alcançar e permanecer no poder não isso é o desejo e é por isso que eu aqui estou e o meu maior sonho é este da mudança da região mas mantendo como homem livre e isso enfim pagado algum preço algum custo mas a gente nós quando temos e nos movemos por causas não há nada que nos pare e portanto a motivação é muito grande a determinação também e sinto que não estou só a verdade é esta e tem sido um abrir de ou se quiser um nós derrubamos muros e ao mesmo tempo derrubamos muros também estamos a construir pontes e sinto que nessas pontes são cada vez mais aqueles que caminham a nosso lado isso também é uma satisfação muito grande aliás mesmo à beira de vencer as eleições regionais e isso é algo também que nos motiva quer dizer alguma coisa está a mudar portanto nós não temos as armas do poder que está instituído armas económicas armas políticas mas temos aquilo que nós somos enquanto pessoas aquilo que são as nossas ideias a ideia de futuro que criamos em parte da região e isso eu diria que é invencível e estou absolutamente convencido que vamos ser bem sucedidos não por nós partidos socialistas mas porque a oportunidade de uma vitória aqui na região não é uma oportunidade para o PS é uma oportunidade para os madeirenses e para os protestantes é essa oportunidade que eu quero dar muito bem resumindo falámos aqui mas falámos e não 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 corporizou nenhum objetivo em particular para as próximas autárquicas tem algum objetivo na cabeça e que possa ser dito publicamente nas próximas eleições claramente manter as câmaras que tem conquistar mais uma socialista nós temos um projeto e o nosso projeto autárquico aliás o nosso capital político é no poder local Luís meia parte dos madeirenses é governado por presidentes de câmaras socialistas esta é uma realidade sim e portanto nós não queremos um regresso ao passado temos a falar de sete em onze não é? não nós são onze câmaras só quatro são do Partido Socialista temos aqui outras câmaras obviamente independentes exatamente ou de movimentos mas a verdade é que nestas quatro o Partido Socialista governa e a maior parte dos madeirenses são governados por estes presidentes e uma presidente que é a única mulher socialista aqui na região que é da Ponta do Sol a Célia Persegueiro que é presidente da Comissão Regional e aquilo que nós queremos é em primeiro lugar é consolidar estes projetos portanto é manter estas câmaras mas somos ambiciosos e queremos reforçar a presença do Partido Socialista a nível autártico portanto esse é um objetivo do reforço e temos eu diria que temos muito bons candidatos e candidatas o Partido Socialista está neste momento nesses candidatos e candidatas está a dar os recursos e meios como nunca o Partido deu temos projetos de virados para a resolução de problemas que tem-se adiado ao longo dos anos e isso faz a diferença portanto estou muito confiante num bom resultado Há aqui um dado eu quando falava de 7 em 11 era um objetivo absolutamente bem isso aí seria esmagador não é de passar de 4 para 7 câmaras em 11 mas há aqui um dado muito interessante que tem a ver com a escolha de mulheres para cabeças de lista nas candidaturas que eu creio que não é por acaso o número que apresenta que surpreendeu muita gente não é aliás nós temos 11 câmaras e o Partido Socialista em 11 candidaturas 6 são lideradas por mulheres ou seja temos uma maioria absoluta de mulheres eu julgo que é a primeira vez que acontece no país sim eu penso que sim mas isto é aliás e contraponto com o PSD onde são todos homens portanto há aqui claramente bem há uma questão que é esta o Partido Socialista é um partido progressista eu sou feminista e portanto naquilo que eu acredito tenho que e por mérito delas de dar-nos oportunidade de encabeçarem estes projetos e portanto é uma alegria enorme porque nós nas questões da igualdade não fiquemos só pelas palavras nós nas questões da igualdade concretizamos e aqui é uma concretização mulheres de enorme valor há quem diga e critique não vão votar em mulheres o Partido Socialista vai ficar prejudicado não isto é é precisamente o contrário elas vão mostrar porque basta terem oportunidades como aconteceu com a Célia de cegueira na ponta do sol de que são mulheres de valor de enorme capacidade de trabalho com uma sensibilidade que vai fazer a diferença nas populações eu lembro há uns anos de ter perguntado a alguém enfim na altura uma política que dizia era impossível a Madeira era um lugar absolutamente conservador e que esse tempo nunca viria porque as pessoas não votariam em mulheres por exemplo comprova-se que não é verdade mas ouviu este discurso certamente mas isto esse discurso é recorrente ou era recorrente eu também lembro quando na Câmara Municipal da Funchal implementei o orçamento participativo foi uma novidade primeira vez sempre me disseram que não as pessoas não querem saber as pessoas não se vão não vão intervir as pessoas não vão propor e demonstramos precisamente o contrário aliás batemos até em termos de participação recordes em termos nacionais com câmaras que estavam já há alguns anos Lisboa e Cascares por exemplo mas isto é muito gratificante ver que quando damos oportunidade seja no campo da cidadania ela emerge seja no campo da liderança no feminino e nas questões de género ela também emerge e portanto esta é a nossa função de abrir caminhos e abrir caminhos abrir oportunidade portanto um dia na atualidade estamos a falar das autárquicas mas assumindo aqui no futuro um governo liderado por si na Madeira enfim António Costa no governo nacional tem 40% de mulheres mas julgo que ele tem a ambição de ter 50% vamos ver numa próxima revelação o que é que acontece mas o doutor Paulo Cafofo tem a ambição por exemplo de ter o primeiro governo unitário no país não isso mais do que isso eu quero ter pessoas competentes e capazes de provocar as transformações necessárias aqui na região agora o Partido Socialista tem mulheres capazes e não só militantes mas também mulheres que têm participado conosco nos nossos projetos aliás houve uma coisa muito interessante na preparação das regionais foi replicamos dentro do nosso contexto os estados gerais e a quantidade de pessoas que não eram militantes e a quantidade de mulheres particularmente que aderiram ao Partido Socialista do nosso projeto foi uma coisa que nos permite perspectivar o futuro e de podermos mais do que recordes ou mais do que enfim termos bandeira a bandeira de que fomos os primeiros provocarmos as alterações necessárias e também servimos de inspiração para que outros possam seguir estas transformações sociais tão importantes Muito bem peço-lhe mesmo mais 5 minutos já estamos já esgotámos o nosso tempo peço-lhe 5 minutos só para que algumas questões rápidas por exemplo na discussão sobre o orçamento da região autónoma já de 2021 enfim afirmou que a coligação PSD-CDS tem as prioridades erradas e portanto está a gastar dinheiro de uma forma que considera errada se o Partido Socialista tivesse ganho as eleições se neste momento o Dr. Paulo Cafofo fosse em vez de Miguel Albuquerque presidente o que é que teria feito diga-me um ou dois exemplos para os madeirenses perceberem para eu perceber também o que é que estaria a acontecer de diferente na Madeira hoje Olha antes de mais nesta pandemia havia uma coisa que aconteceria claramente diferente porque a nossa postura não é uma postura de arrogância de mandar as culpas todas para o exterior isto aconteceu aqui foi muito feio vermos que durante a pandemia as acusações foram feitas ainda agora aliás ainda hoje na Assembleia Regional no Pernar que tivemos hoje de manhã o presidente do governo no debate que tivemos e o PSD a culparem o facto de o governo português não ter salvaguardado a excepcionalidade da Madeira na questão do Reino Unido e daquilo foi uma decisão do governo inglês quer dizer ou a criticarem o facto do número de casos que estamos a assistir particularmente na região de Lisboa enfim isto não é bonito e nós aqui tivemos nesta pandemia uma questão que foi os partidos políticos da oposição nunca foram ouvidos nem chamados nem para informação técnica tal como acontecia aquelas reuniões no Infarmed ou até como o António Costa fez com os líderes partilhares por diversas vezes ou escutavam nunca foi chamado nunca fomos chamados nem tivemos nem informação nem chamados portanto isto é uma grande diferença que não aconteceria claramente comigo tal como não aconteceria nós estamos neste momento numa crise tivemos o plano de recuperação e resiliência e nós apresentamos por exemplo 50 medidas de alteração nenhuma delas fui aceito mas há uma coisa que não aconteceria porque este plano de recuperação e resiliência é mais do mesmo aquilo que foi uma política de betão para eu diria alimentar os lobbies que giram à volta do orçamento regional aquilo que se fez foi neste plano de recuperação e resiliência estar a atualizar projetos que já existiam que não vão provocar as alterações necessárias e esta era uma oportunidade de virar o ciclo económico que a região teve e o que eu penso e o meu receio é que estaremos aqui perante a ilusão de criar uma recuperação para em 2027 quando acabarem estes 1.9 mil milhões de euros que a Madeira vai receber estarmos novamente de mãos estendidas a Lisboa a pedir dinheiro e isto não é uma autonomia isto não é a verdadeira autonomia e estes autonomistas do PSD que exigem tanto a Lisboa mas na verdade estão é de mão estendida a pedir dinheiro para Lisboa são eu diria o do mais centralista que existe a nível do poder local Luís nós o governo regional o que está a dizer também é que Miguel Albuquerque depende mais de António Costa do que Paulo Cafofo se fosse presidente eu não tenho dúvidas disso eu não tenho dúvidas disso aliás repare esta atitude de guerrilha permanente tem a ver com o facto de o saciar das clientelas à custa do orçamento regional e neste caso da bazooka europeia que irá chegar também aqui à região é uma dependência muito grande e por isso também eu diria estão todos com muita sede de ir ao pote e isso nota-se e connosco obviamente iria ser diferente aliás o facto das autarquias terem sido excluídas deste plano de recuperação aqui na região é um sinal de que este partido PSD que se diz autonomista é na verdade colonialista e centralista relativamente ao poder local porque nós temos que ser autonomistas em Lisboa mas também temos que ser autonomistas no Funchal na Ponta de Sol em Mexica ou no Porto Nis e isso não acontece efetivamente muito bem três questões rápidas para terminar as audiências privadas são naturalmente privadas mas o que diria do seu encontro com o Presidente da República Marcelo de Belo Sousa eu tenho mantenho com alguma regularidade conversas com o Presidente da República que tem a habilidade de vez em quando ligar-me portanto fala mais com o Marcelo de Belo Sousa do que com o Miguel Alquerque eu claramente eu penso que ao telefone deve ter falado deve ter não falei uma única vez com o Miguel Alquerque e portanto e não há aqui sequer reuniões regulares aliás nesta questão pandémica não houve qualquer encontro é sinal realmente de uma falta de notoriedade política é toda a prova mas o Presidente da República costuma-me ligar para saber um pouco a minha opinião sobre determinadas matérias regionais e tive a habilidade na sua deslocação aqui à região de me convidar para termos um encontro nesse encontro obviamente houve matéria mais reservada como óbvio mas a preocupação do Presidente da República tem muito a ver com a questão da autonomia e como é que nós podemos evoluir a autonomia e isto implica que o Presidente da República tenha uma influência na sua magistratura naquilo que possa ser a articulação da Madeira com os Açores porque obviamente para as reformas necessárias seja Estatuto da Constituição ou Lei das Finanças Regionais precisemos de estar em sintonia com os Açores mas também depois nas decisões no âmbito da Assembleia da República e garantindo obviamente estaria empenhado nessa nessa matéria para fazer avançar a autonomia e isso foi o principal foco da nossa conversa E a segunda questão das três em relação ao Congresso do Partido Socialista sabe qual é o dia em que vai falar e já tem o discurso feito? Não de maneira nenhuma até lá ainda vai acontecer muita coisa e obviamente como disse Luís entreguei já uma moção sectorial precisamente sobre a autonomia quer que esse compromisso nacional seja aprovado naquilo que é o principal órgão do partido e portanto quer esse compromisso político em nome da autonomia e portanto obviamente querei falar e irei explanar as minhas ideias em termos daquilo que é a visão que eu tenho para a região mas também a autonomia que eu quero que é uma autonomia diferente do PSD O que é que o António Costa enquanto Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do Partido Socialista lhe prometeu se um dia ganhar aquilo que muita gente achava durante todos estes anos é inimaginável ser a primeira pessoa a conquistar o poder sem ser o PSD O António Costa nunca me prometeu absolutamente nada nem o quero como me prometa absolutamente nada a única coisa que eu quero é que exija articulação entre os dois governos entre o governo regional e o governo da república eu acho essencial que a Madeira possa tirar este ónus que tem sobre si aliás até a nível nacional há uma percepção errada de que é autonomia porque tivemos o presidente do governo regional durante tantos anos o Alberto João Jardim com a sua forma muito especial e particular e de fazer política e de reivindicar para a Madeira enfim eu acho que isso criou uma imagem não propriamente muito abonatória para os madeirenses e temos agora Miguel Albuquerque que sendo uma cópia essas cópias são sempre piores e portanto às vezes a percepção que a nível do continente tem dos madeirenses é errada e portanto aquilo que eu quero do António Costa é que só tenha a disponibilidade e a vontade política de poder nos dois revovermos de uma forma civilizada porque o valorizar a autonomia é promover a coesão e a União Nacional a União Nacional até pareceu mal a Unidade Nacional é promover a Unidade Nacional é nisso que eu acredito e portanto se resolvemos os problemas da Madeira ao desenvolver a Madeira estamos a desenvolver o país muito bem foi um prazer falar consigo estar consigo apesar de à distância brevemente juntos brevemente juntos espero eu enfim eu deixo uma última questão no dia em que ganhar as eleições e foi presidente do governo regional da Madeira se pudesse escolher uma única pessoa a quem telefonar de todas as pessoas que já não estão entre nós a quem é que telefonaria? ao meu pai meu pai porque era uma pessoa a pessoa mais honesta que eu conheci na vida e que tenho a certeza que eu gostaria que teria orgulho no filho não por ter ganho início hoje mas por nunca desistir de um sonho como é que ele se chamava? Lionel foi um prazer muito obrigado muito obrigado um abraço um abraço e aí e aí e aí e aí e aí